E que talento, né, velho? Que sensibilidade. Na Maldivas que ela fez. Fala isso. É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas. Porra do caralho. Tem uma frase assim. Ah, aquele mar azul bebê. Em Fala Nisso, quero fazer uns três com você. Porra! Fazer uns três o quê? Três bebê. Do azul. Vai ser a sua música e o meu tema com a menina que ele vai pra Maldivas. Só tem, só conectou. Já tá no CD da novela, já. Traca número dois. Bruna, aí você sai daqui e tá no Spotify bombando lá. Amei, amei, amei. Nós vamos cantar baos horrores aqui. Bora cantar? Óbvio. Em nome de Jesus vai tocar aqui. A música é... Só pelo que você cantou aí é foda. Não, tem esses vários trocadilhos que ela bota. Foda. Ludmila é muito boa pra ter essas sacadas, né? É porque ela estuda muito, né? Ela ouve muita música. Muita música. Cara, a gente acha que... E ela caça a música nova. Ela não... Ah, ela caça. Ah, vamos brincar. A gente acha que o cara tá lá com a vida feita. Ela ouve muito. Estuda muito pra caralho. Ela ouve muito pra caralho. Ela ouve muito pra caralho. Não. Só chega, vai lá e pronto. Mas não, é um trabalho árduo. 95% das músicas... Até um tempo antes. Ela faz com ela, faz com a fonte.